Para de rolar o feed e vem comigo que é hora do react. Molecada tá estudando, aprendendo ver a bar. Daqui a pouco tão perguntando pro professor se é provendu, você é intrinseco, consulta. Gente, eu sei, eu já passei por isso, tá bom? Pra poder conseguir aquele 0,5. Mas enfim, você não me perguntou, mas eu vou ter que dizer que o governo federal vai investir 3 bilhões e meio. Vou repetir, 3 bilhões e meio no compromisso nacional. Criança fobitizada, tem que fazer melhor que isso? Olha essa cena. Estudantes estão comendo bem pra não tá bonito. Estão aproveitando que teve aumento no repasse de alimentação escolar e que tem mais investimento do governo em escolas de tempo integral. Papai e mamãe vai poder trabalhar à vontade, entendeu gente? A criança vai estar bem alimentada e aprendendo. É o futuro do nosso país. Pega essa. E essa turma aproveitando o programa Escolas Conectadas. Galerinha tá ligada no mundo digital. A escola é o futuro sim, tá bom? Junto com a internet. Olha ela toda com o nome limpo, sem dívida. Aproveitou o desenrola do PES pra renegociar, né? Tá certíssimo. Quem tem bolsa do CAPES ou do CNPq tá animado porque teve o primeiro reajuste em 10 anos. 258 mil beneficiários por todo o país. E o número de inscrições do ENEM voltou... 23 não tá certo. Tá certo. Tem mais aí que tá na escola. Aprender. Isso aí, gente, é a Política Nacional de Educação Especial que o governo federal colocou em prática pra garantir a educação inclusiva no Brasil. A educação presente pro nosso futuro e pro futuro do país, né? E vai ser ainda melhor no ano que vem. Gente, agora deixa eu estudar aqui porque eu tenho prova, hein? Pack. It's up. . Canvas. . .